Agora vamos para a hora da verdade. Letra A, nome? Aragón. Aragón. Alice, 10. Objeto. Aparador. O que eu coloquei aqui? Peraí. Rapaz, ajuda aí que eu não estou conseguindo ler minha letra. Objeto. Âncora. Vixe, Marina, eu entendi. Isso é uma âncora que está escrita aqui. Âncora. Amora. Amaranto. Amaranto não é fruta, é uma semente. Mas tudo bem. Animal. Animal, não coloquei. Anta. Sep. Amazonas. Andradina. Poderia ser... Amapá. Também. Andradina. Objeto. Já foi. Adjetivo. Ah, adjetivo, é. Estou doida. Assanhado. Animado. Hum. E agora... Comida. Almôndega. Hum. Música. Não sabe. Alegria, alegria, alegria. Caetano Veloso. Caminhando contra o tempo, silencio sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. Eu ganhei. Eu ganhei. Quer contar ainda lá? 50. Outro, 16, 16, 16, 32. É perdi. 32, mais 7, 41. Mais 7, 48. 48, mais 7, 55. Mais 560. Eu acho que eu ganhei. Fodeu seu. Ah, alguém perdeu. Estou olhando para o perdedor. Olha para mim, para olhar para a cara do perdedor. Olha para mim, para olhar para a cara do perdedor. Não quer olhar para mim, para olhar para a cara do perdedor? Olha a cara do perdedor. Ganhei. Eu sou um vencedor que não ganha. É, não. O importante é participar. Vai ler mais e estudar mais que você ganha, gente. Stop, ó. Perdeu, playboy. Olha a cara do perdedor. Ih, cara. Olha a cara do perdedor. Olha aqui para a mamãe. Não. Não quer olhar para a mamãe? Ele não quer mostrar a cara do perdedor. Tá bom. Vem cá, filho. Perdeu com honrarias, né, amor? O importante é participar. É brincar, né? Vai ficar bom. Olha aqui para a mamãe. Não. Olha, isso é não saber perder, viu? Ih, não sabe perder. Não brinco mais. É, não quer mostrar a cara? Não sei. A gente tem que ir assim. Alguém tem que ganhar para alguém perder. É normal isso. Olha lá a cara do perdedor que não sabe perder. Eu sei perder. Ah, sabe. Ah, ele sabe. Até que enfim. Ufa. A gente tem que ganhar dinheiro. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.